Olá estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de língua portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre a crônica. Se você fosse fazer uma tatuagem, o que você tatuaria? Com certeza já pensou sobre isso. Você já imaginou se fizesse uma tatuagem e depois se arrependesse de tê-la feito? Vamos ler trechos de uma divertida crônica de Moaciris Clear sobre uma tatuagem bem diferente. Então, do latim a palavra crônica refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo, cronológico, e do grego cronos, que significa tempo. É uma narrativa curta, escrita em prosa, ou seja, na língua portuguesa ou você escreve em versos, no caso dos poemas, ou em prosa, que é em forma de texto. Presença de personagens, fatos do cotidiano, ou seja, do dia a dia das pessoas, o narrador em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, quando o narrador é personagem, ele participa da história. Em terceira pessoa é quando o narrador, ele só observa, ele conta a história através dos outros personagens. Ele é chamado de observador. O objetivo de levar o autor a uma reflexão, o leitor a uma reflexão. Então, a partir da crônica vai refletir sobre o seu próprio comportamento ou então o comportamento da sociedade. Vamos à leitura da crônica, então, tatuagem de Moaciris Clear. Enfermeira inglesa de 78 anos manda tatuar uma mensagem no peito pedindo para não proceder manobras de ressuscitação em caso de parada cardíaca. Mundo online, 4 de fevereiro de 2003. Ela não era enfermeira, era secretária, não era inglesa, era brasileira e não tinha 78 anos, mas sim 42. Bela mulher, muito conservada. Mesmo assim, decidiu fazer a mesma coisa. Foi procurar um tatuador com o recorte da notícia. O homem não comentou. Perguntou apenas o que era para ser tatuado. É bom você anotar, disse ela, porque não será uma mensagem tão curta como essa da inglesa. Ele apanhou um caderno e um lápis e dispôs a anotar. Em caso de que eu tenha uma parada cardíaca, ditou ela, favor não proceder à ressuscitação. Uma pausa. Ela continuou. E não procedam à ressuscitação porque não vale a pena. A vida é cruel. O mundo está cheio de ingratos. Ele continuou escrevendo, sem dizer nada. Era pago para tatuar. E quanto mais coisas tatuasse, mais ganharia. Ela continuou falando. Agora voltava a sua infância. Pobre. Falava no sacrifício que fora para ela estudar. Então aqui um fragmento, né? A leitura de crônicas, por se tratar de histórias e personagens do cotidiano, permite que nos identificamos com esses personagens, que nos levam a uma reflexão crítica sobre o nosso próprio comportamento e sobre o comportamento da sociedade. Neste vídeo nós falamos sobre a crônica. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve! O que vocês tenham gostado?